Eu quero que você, eu quero que vocês olhem, opa, pera aí, eu quero que vocês olhem pra mim no meu olho e fala que não, fala que não, 5 barra 5 5 barra 5 É muito escroto, cara, não, que que é isso, não é essa do 5 barra 5 foi a melhor Eu não acho que Yes, então estamos muito longe para onde... Eu não vou editingar um monte de cana, olha, eu não tenho muitos monoscas, que sóار haben tuas uma garota e um pulo It looks so funny Dude, I fucking done passed, dude Oh, you motherfuckers You motherfuckers You motherfuckers You motherfuckers, you almost got me You motherfuckers You motherfuckers They almost fucking got me Cadê o Murilo? Oi Murilo, antes de ir embora, cadê o Magrelo? Meu char vai cair aqui e os caras não conseguem matar ainda Cadê o Magriça? O casado? É, a Maria Carla tá aí? Tá aí, já tá com a faca na garganta dele ali Ele jogou uma partida comigo É, já era É Ele jogou uma partida Eu não sei 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 Eu nem sei Eu nunca sei Mas После 1.000 Eu nem sei Mas zur 18ela Eu não estou mostrado Eu não sei Eu acho que Isso é só porque portai Eu sou Eu não sei Eu não sou Eu estou , o que . , . desculpe senta ali na sala fuma um narguizinho desde que você não pega minhas r casa aqui tá tudo tranquilo senta no pau e chupa pepeca ou senta na pepeca e chupa um pau senta no pau ou chupa pepeca não senta no pau é foda ou senta na pepeca e chupa um pau eu acho que o senta na pepeca e chupa um pau em que chupar o pau ali se é só lava a boca né you don't have a guild oh shit guys there's people down there you guys ready for this you guys ready for this massive right here o que é que você estava ai a 10 minutos atrás tá falando vai lá Mostrou sua irmãe? O que é aqui? Aqui, ó. Quem segue na Twitch aparece aqui. No YouTube é lá! Dois mil anos depois Deu, deu pro nosso Deu Aqui tá alto E aqui tá baixo Tá torto Mônica já vai dar um talento nisso aí Estiloso e chave do baile Vambora, brincão Vambora, com esses maluquinhos pra treinar Vamos ver isso aqui Vambora O que é isso? 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 O que é isso?